Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, o Giro pelo Mundo da Comunicação. No programa de hoje, nós entrevistamos o senhor José Dionísio Rodrigues. Ele é que é presidente do Conselho de Administração do Grupo AM e do Instituto JD Rodrigues Marketing e Comunicação Integrada. Eleito publicitário do ano, publicitário dos 10 anos e dos 30 anos do Prêmio Colunistas, publicitário latino-americano no Festival Mundial de Gramado, cofundador do Sindicato das Agências de Publicidade do Paraná, Sinapro, jornalista e publicitário, cofundador do Óculos Múltipla e como jornalista escreveu a matéria sobre a chegada do Homem à Lua e sobre o fim da Guerra do Vietnã, como editor internacional do jornal Gazeta do Povo. Também presentes aqui nessa entrevista, Camila Rodrigues, coordenadora de comunicação corporativa do Grupo AM, Zé Henrique Rodrigues, vice-presidente de operações do Grupo AM, Rodrigo Avro Rodrigues, que é presidente da Óculos Múltipla e do Grupo OM. Então, iniciamos aqui a nossa conversa. Eu gostaria de convidar o Rodrigo Rodrigues para fazer uma pergunta especial para o senhor Rodrigues, contando um pouco sobre a história do Grupo AM. Maravilha, Daniel. Obrigado. Obrigado a quem nos assiste pela Bandeirantes e os amigos que nos acompanharão também pelos canais do Cor 360. Como esse é um programa que fala de comunicação integrada, inovação e tecnologia, eu queria saber do J.D. Rodrigues como é que surgiu a ideia de trabalhar com publicidade e se essa área era uma área nova na época, se tinha um quê de tecnologia, inovação, trabalhar com publicidade no começo dos anos 70? Na realidade, a gente começou, em 1969, eu e o Rafael de Lala, nós trabalhávamos na Gazeta do Povo e fomos convidados pelo doutor Francisco Cunha Pereira, que comprou a TV paranaense Canal 12 na época para montar o telejornalismo. O Rafael, que tinha experiência na área, resolveu aceitar o convite do doutor Francisco e convidou alguns colegas da Gazeta. Eu fui um dos convidados. E lá fomos nós para a TV, para montar o telejornalismo. Além disso, eu exercia na Gazeta a função de editor internacional de notícias. Muito bem, a ideia do Rafael, além do jornalismo, era montar uma empresa de comunicação, mas na área de assessoria de imprensa. Aí montamos uma empresa chamada ADM Serviços de Imprensa. Durante algum tempo, a gente trabalhava no jornal, na televisão e também cuidava desta empresa, que foi o embrião, em 1972, do nascimento da Soma Propaganda, aí com alguns colegas da área de propaganda. Por quê? Porque a gente tinha uma ideia de que era importante entrar na área de comunicação e não ficar apenas na área do jornalismo. Por isso, a gente experimentou a assessoria de imprensa e, finalmente, em 1972, entramos na área de propaganda. Por quê? Porque a gente realmente acreditava que a área da comunicação seria muito importante nos anos a seguir. Em 1986, o Rafael resolveu ficar concentrado na área de comunicação no jornalismo e eu mantive a Opus e fiz a fusão com a Múltipla. Por quê? Porque eu tinha mais habilidade na área de atendimento a clientes, na área de planejamento, e a Múltipla tinha uma expertise muito incrível na área de criação. Então, nós juntamos o Desidério Máximo Panceira, como diretor de arte da Múltipla, o Gilberto como redator e eu e o Rafael decidimos, nesse momento, deixar a publicidade e ficar no jornalismo. Muito bem. E aí, na realidade, a gente deu sequência. Em 1995, eu percebi, depois de uma palestra que eu assisti, do professor Don Schultz, da Northwestern University de Chicago, ele falou sobre comunicação integrada. Daí eu percebi, em 1995, que era hora de nós criarmos outras unidades de negócio e não ficar apenas na propaganda como nós estávamos. E aí criamos unidades de comunicação dirigida, que, mais tarde, com a vinda do Rodrigo e do Zé Henrique para o Grupo OM, se transformaram em empresas de comunicação. E aí, finalmente, em 2010, nasceu o Grupo OM. Ou seja, as unidades de negócio que nós criamos, em 1995, se transformaram em empresas. E aí veio a sequência do Grupo OM com incorporação de outras no mercado, como foi o caso da Brainbox, e, mais recentemente, com o nascimento da Taylor Media, em 2014, e, ainda mais recentemente, a Dom, com o Mário da Andréia, não esquecendo também que uma das unidades de negócio que se transformou em agência, em empresa de comunicação, foi a House Cricket, com o Fabiano Cruz e com a Patrícia Tavares. Então, eu tentei resumir aqui, rapidamente, que o nosso desejo, o meu desejo, principalmente na época do jornalismo, era avançar pela área de comunicação. E foi isso que, efetivamente, acabou acontecendo ao longo desses 50 anos. Em 1972, nasce a Opus, em 2022, 50 anos, da Opus Múltipla e agora o Grupo OM. é muito interessante ver a evolução em 50 anos. Poucas empresas no Brasil chegam aos 50 anos. Menos empresas ainda chegam aos 50 anos, sendo 100% nacionais. O Grupo OM é uma empresa 100% nacional que completa os seus 50 anos. e mais interessante ainda é que esses 50 anos não são 50 anos de despedida ou com sinais de encolhimento e envelhecimento. O Grupo OM completa 50 anos com o maior faturamento dos seus 50 anos. Então, são 50 anos crescendo e os últimos anos batendo recordes de faturamento. o que nos chama a atenção aqui é a integração. Aparentemente, Opus e Múltipla, que significa trabalho múltiplo, foi uma feliz coincidência de duas empresas que se uniram e em nenhum momento houve a intenção de ter um nome de trabalho múltiplo que justamente entrega o core business da empresa, que é a integração de várias áreas da comunicação justamente para gerar prosperidade e crescimento de empresas por meio da comunicação estratégica. Então, aqui a gente vê inovação, a gente vê aqui integração de canais e especialidades com foco em ajudar empresas a melhorarem vendas e melhorarem imagens. Tem algum outro truque ou algum outro segredo para chegar aos 50 anos 100% nacional crescendo? Olha, o segredo que eu conheço é trabalho, trabalho, trabalho e trabalho e muito foco. Ao longo da vida de nesses 50 anos, eu fiquei focado em comunicação e fui, evidentemente, aprendendo, participando de treinamentos, de cursos nacionais e até alguns internacionais para ver e acompanhar a dinâmica do mundo da comunicação, mas sempre focado em oferecer as melhores soluções. Nós até criamos, por meio do Paulo Vítula, na época, um dos nossos colaboradores, diretor de criação, o Ideias que Funcionam, que agora, em 2022, se transformam em ideias que transformam. Por quê? Porque nós temos um objetivo de construir marcas e mercados e ajudar a fortalecer as empresas e a transformar, evidentemente, marcas em marcas poderosas. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, muito foco, muito trabalho e avante. Não tem receita fácil. Não tem receita fácil. Uma coisa importante é o seguinte, na nossa atividade, nós dependemos, essencialmente, de profissionais especializados, cada um na sua respectiva área. é preciso estar atento permanentemente aos profissionais que podem oferecer as melhores soluções e nós tomamos a decisão lá atrás de trazer alguns desses profissionais para o grupo OAM como sócios. Então, hoje, nós temos um total de 13 sócios no grupo OAM espalhados pelas seis empresas que compõem o grupo. Por quê? Porque, no fundo, a nossa atividade não pode prescindir jamais de talentos e grandes talentos. Uma das coisas que é importante ressaltar é o seguinte, a energia da gente com o passar do tempo, evidentemente, a gente vai perdendo um pouco de energia. Então, o grupo se consolidou para chegar aos 50 em razão da chegada do Rodrigo a mais de 20 anos, da chegada do Zé a mais de 20 anos e da Camila que passou por aqui várias vezes e agora, recentemente, nos últimos três anos também está aqui nos ajudando junto junto com os demais sócios que compõem as empresas do Grupo OEM. Ou seja, não é mais o seu Rodrigues, é um grupo de profissionais jovens e com novas habilidades, com novas expertises para oferecer ao mercado ideias que transformam. Muitas pessoas do mercado me perguntam, me questionam como que é o trabalho em família, as dificuldades que existem na sucessão familiar e as dificuldades que existem, a gente vê muitas famílias que não se entendem, que se separam, existem muitas disputas, qual é o teu segredo para conseguir administrar esse trabalho até então, a gente está falando aqui de uma segunda geração que trabalha junto já há muitos anos, mas qual é o teu segredo para poder fazer essa perpetuação da empresa e fazer esse trabalho em família? Para aqueles que têm empresas familiares, qual conselho você daria? Bem, primeiro, é preciso haver uma separação muito clara entre família e empresa. Inclusive, na nossa empresa, nas nossas empresas, os Rodrigues, Zé Henrique, Rodrigo e Camila, aqui eles não são filhos, aqui eles são executivos. Então, eu diria que a primeira coisa é essa, separar muito claramente o papel da família e o papel da empresa. Depois, evidentemente, é fundamental a gente criar uma governança corporativa e uma governança familiar. Então, nós temos os três filhos, Zé, Rodrigo e Camila, participam de uma empresa de participação que é a Mondego. Então, por meio desta empresa de participações, eles participam da Opus Múltipla e a Opus participa das demais empresas. É um sistema de governança que foi, não é novo, mas eu recomendo que as empresas familiares adotem, porque isso efetivamente facilita a gestão. Então, tem uma governança também muito forte, além da governança familiar, tem uma governança muito forte nas empresas, porque em 1900, em 2007, nós decidimos implantar a ISO. Na época, o pessoal achou uma loucura, mas na realidade a ISO é só uma certificação para uma gestão de qualidade. Então, nós implantamos um modelo profissional de gestão da qualidade. No período da pandemia, isso, inclusive, nos ajudou em menos de 48 horas a sair de uma atividade do escritório para uma atividade em home office, graças ao sistema implantado em 2007 de gestão da qualidade e certificado pela ISO. Então, a minha recomendação é empresa, os parentes, são executivos. Na família, eles são convidados para o almoço de domingo ou para o churrasco e, de preferência, não falar em negócios nesses momentos. O que é muito difícil, não é? O que é muito difícil, porque, normalmente, a gente acaba puxando um assunto ao outro até que um lembra que estamos agora em família e não na empresa. várias vezes. Normalmente, é uma nora que fala, ou a esposa. Não, mas eu já ouvi vários... O Zé Henrique várias vezes me puxou a orelha, o Rodrigo, ele puxa menos, mas também puxa, e você, na hora que precisa, também chama atenção para... Olha, o foco aqui é família, o foco aqui não é empresa. A empresa, a gente fala depois no comitê executivo. Senhor Rodrigues, muito obrigado pelas informações até aqui. Nós vamos ao nosso intervalo, em seguida, voltamos à edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Voltamos à edição de hoje do Repórter 360, hoje com José Dionísio Rodrigues, ele que é o fundador do grupo OM. Camila, palavra sua. Olha, um comentário que eu sempre recebo aqui do pessoal do mercado e do pessoal do grupo é que o Rodrigues é uma figura assim, muito querida por todos, né? Ele, o chapéu virou um símbolo, o bigode virou um símbolo, e é um gestor que é querido por todos, é amado por todos, e eu queria fazer uma pergunta, como que você conseguiu manter isso ao longo de todos esses anos, essa liderança com respeito e admiração, e o que que você daria de conselho para os profissionais de hoje para se espelhar ou que almejam se tornar um gestor tão querido como você? Olha, primeiro, muito obrigado pelos comentários elogiosos, mas, eu sigo a minha tendência de ser eu mesmo o tempo todo, e eu tenho muito respeito pelas pessoas, pelos profissionais, cada um tem uma peculiaridade, cada um tem um estilo, alguns, no passado, a gente precisava até ir buscar em casa para poderem ajudar a criar o anúncio, às vezes a gente tinha que mandar um táxi lá no litoral porque ele estava surfando e a gente precisava dele aqui na empresa, tempos heróicos e tempos românticos da comunicação, todos eles, de alguma maneira, eram relevantes e importantes para a entrega de soluções criativas para os nossos clientes. Então, muito respeito pelos profissionais e tentar liderar pelo exemplo, porque não adianta a gente ser um líder que, eu diria assim, impositor. Em alguns momentos, na gestão, a gente precisa ser autocrático, não pode ser sempre democrático, mas você não precisa ser autocrático com má educação, você não precisa ser autocrático com rústico, tóxico, você pode ser autocrático, ou seja, precisa ser feito isso até amanhã. Ok, precisa, porque o cliente não pode esperar mais 24 horas, mas, na realidade, tudo isso sempre com muita elegância, com muita empatia, com muito respeito. Eu não diria tolerância, eu diria respeito e com muita elegância e com... e dando exemplo, sempre. Eu acho que tem que dar exemplo. Você é muito elegante mesmo, sempre a gente. Obrigado. E agora, aos 75 anos, quais os planos para os próximos 50 anos? viajar, viajar, viajar e viajar. E vocês, agora, por favor, já aprenderam tudo, já estão fazendo um excelente trabalho, é só dar continuidade. Mas a gente sabe aí, pela boca pequena do mercado, a gente sabe que você diz que se aposenta, mas nunca se aposenta. Na realidade. como que estão suas atividades hoje e qual a tua visão, para os mais novos até, qual a sua visão sobre aposentadoria? Eu acho que se a gente se aposenta e fica em casa de pijama, de chinelo, chinelo de dedo, de calçãozão, e não fazendo nada, é muito provável que a gente morra antes, e eu prefiro continuar trabalhando de segunda a sexta, talvez de segunda a quinta, menos horas, mas mantendo a minha mente ativa, e quando eu estou aqui eu venho trabalhar, fora disso eu estou viajando, e estou sempre lendo muito, principalmente na área da nossa atividade, para não ficar desatualizado, porque senão daqui a pouco eu vou só ficar falando de clichê, fotolito e calandra, e agora não, a gente tem que falar dos múltiplos meios de comunicação, e aqui me dá um gancho para eu falar uma coisa que eu acho extremamente importante, para as novas gerações, eu diria assim, foco na atividade, e não esqueçam, manter a nossa atividade de comunicação tem uma essência, essa essência, por mais múltiplos que sejam os meios de comunicação, e por mais que o funil de vendas esteja sendo alterado, modificado e questionado, existe uma coisa que é a essência, qual é o verdadeiro problema que o marketing e a comunicação precisam resolver para fazer a marca acontecer junto aos seus diferentes públicos, se nós não fizermos essa análise bem feita, tchau comunicação, comunicação não vai funcionar, seja no clichê, no fotolito, ou seja agora nas redes sociais e na performance, é importante a gente medir a performance, sim, mas é importante analisar também todas as outras necessidades de comunicação que são necessárias para uma boa construção da marca no mercado. Então, é isso que eu, para os próximos anos, eu espero ter saúde para continuar vir aqui trabalhando e continuar fazendo as minhas viagens. Muito interessante, eu me divirto observando que os ciclos geracionais trazem grandes gênios e esse gênio aqui, estou fazendo uma brincadeira com esse gênio, aquele que ignora tudo que veio antes dele tende a achar que a ideia que ele teve é genial, ninguém pensou naquilo antes e as novas gerações trazem muitas coisas muito interessantes, provocam, empurram, expandem as fronteiras mas dentro desse trabalho tem sempre aquele que acha que tudo que veio antes pode ser descartado. Eu tenho visto muitas empresas, muitas marcas renovando suas equipes e fazendo investimentos que me causam grande espanto. por exemplo, achar comunicar na internet é algo barato. Com um pouquinho de dinheiro eu consigo fazer internet. Sim, vai fazer internet para meia dúzia de gente. Tenho visto uma preocupação muito grande com o fundo do funil. Você comentou aí do funil de vendas. Como a gente consegue mensurar hoje operação de lead em mídia de performance, muitas marcas estão com coceira no dedo para migrar todo o seu investimento para fundo de funil. Performance, venda, venda, venda. Isso não é novo. Antigamente muitas marcas queriam ser construídas fazendo anúncio apenas de oferta e de preço. Uma novidade. Não tem nenhum operador de mídia de performance de 25 anos que não esteja querendo fazer a mesma coisa que fazia antigamente. quando o gestor de marketing queria construir uma marca só com promoção. E aparentemente o pessoal tem ignorado a potência da criação de valor e da emoção na construção da relação de pessoas com empresas. Ficar apertando o acelerador no fundo do funil, ficar com métrica de geração de lead, custo de lead. É algo digamos aconselhável para marcas que queiram se perpetuar e ter melhores margens ou o fazer chorar ou fazer emocionar a grande ideia, a potência da forma de comunicação bastante ainda tem mais poder de engajamento e retenção. Bem, a comunicação ela é, tem por objetivo evidentemente fazer a marca ser amada, respeitada pelos consumidores e pelos seus públicos, inclusive o público interno que é extremamente interno da empresa, que é extremamente importante para fazer a marca chegar com qualidade até o consumidor ou usuário. Muito bem, então, se nós temos por objetivo tornar as marcas amadas, fidelizar as marcas, evidentemente a gente não vai conseguir fazer isso só com um meio de comunicação, o meio da moda. Eu, às vezes, mando comunicados para o nosso pessoal, para o nosso time, dizendo o seguinte, cuidado com os modismos, é importante olhar para a essência, o que nós estamos querendo fazer acontecer. Eu vou citar aqui um exemplo bem simples. Um grande publicitário assumiu uma conta importante brasileira e o briefing que ele recebeu foi o seguinte, eu preciso melhorar o tráfego da minha loja. aí ele foi fazer uma análise para identificar com clareza o problema. Aí ele chegou à conclusão de que a loja, as lojas espalhadas pelo Brasil, elas já viviam lotadas. Não adiantaria fazer mais comunicação para gerar mais tráfego nessa loja, porque iria tornar, inclusive, a compra um ato quase que impraticável de tanta gente que tinha na loja. O que ele descobriu é que ele precisava alterar o ticket médio dessa loja. O ticket médio era muito baixo, então, se a loja queria vender mais, não era gerar mais gente para a loja, era melhorar o ticket. E aí você implica em mexer no mix de produto. Então, a solução que o publicitário levou para essa rede de lojas foi assim, não é só gerar tráfego, você já tem tráfego, você precisa mexer no teu mix de produto e aumentar o ticket médio. Por que eu estou puxando esse assunto se nós trabalhamos com comunicação e com marcas que precisam ser amadas? Porque, na realidade, o nosso trabalho é um trabalho complexo que envolve marketing, muitas vezes até uma invasão na estratégia de business e comunicação. É este mix bem feito que efetivamente entrega valor para o nosso cliente e que faz com que o nosso trabalho seja valorizado. Eu falo, inclusive, com muita paixão e com muita emoção quando eu toco nesse assunto. Nós estamos no mercado para ajudar os nossos clientes a construir marcas e construir mercados, gerar valor para a marca, tornar a marca mais amada, mais desejada e isso implica em utilizar o mix de comunicação e não apenas uma ferramenta que, eventualmente, seja a ferramenta do momento. Também não podemos ignorar de que há transformações na nossa atividade, não podemos ignorar, mas cada caso exige um diagnóstico profundo, uma interação de respeito entre o profissional de comunicação e o profissional de marketing do cliente e a área comercial do cliente para achar qual é a melhor combinação. Perfeito. José Dionísio Rodrigues, o presidente do Conselho de Administração do Grupo OM do Instituto JD Rodrigues Comunicação Integrada, fundador do Grupo OM. Eu queria pedir para o senhor uma frase final, a gente está chegando aqui à conclusão do programa, temos um minutinho, queria que o senhor deixasse uma frase final de inspiração para todos os comunicadores que nos escutam, sejam eles veteranos, sejam eles novatos, sejam eles dentro de empresas ou prestadores de serviços. A nossa atividade exige paixão, porque nós estamos no mundo da construção de amor às marcas, então, nós precisamos de foco, muito foco, na essência do nosso trabalho, que é identificar com muita clareza qual o problema de marketing e comunicação que nós podemos ajudar o nosso cliente a resolver. Então, no fundo, desculpe, não é uma frase apenas, mas é uma atitude, nós precisamos estar apaixonados pelo nosso trabalho para poder fazer uma entrega de comunicação bem feita, que funciona, que transforma e que vai ajudar os clientes a melhorarem a performance da sua marca no mercado. O grande sonho é a minha marca hoje é mais amada do que era ontem. que maravilha. Senhor Rodrigues, com certeza o senhor deixa aqui muita inspiração, como é o reflexo de toda a sua carreira, inspirando profissionais da comunicação Brasil afora. Assim, eu quero agradecer o Rodrigo, Camila, Zé Rodrigues, o senhor Rodrigues também, por essa edição tão especial do programa. Encerramos aqui o Repórter 360, lembrando a todos os nossos espectadores que esse conteúdo e outros completos estão disponíveis também no repórter360.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo fim de semana.